Lançamentos de Playstation 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One R$ 90,00. Links na descrição. Vamos lá, galera. Essa aqui é a última missão, então, da sequência 7. Bora lá. Que bobagem é essa de ser preciso senha para ver o Lord Cardigan? Relaxe. Está tudo sob controle. Atenção, homens. Ninguém passa sem minha autorização. Desta vez, o Cardigan foi longe demais. Eu mesmo vou falar com a Scotland Yard. Vamos lá, senhor. Eu tinha pensado em nos unirmos na oposição contra a Lei Pérfida. Beleza, então, galera. Temos aí a oportunidade de assassinato, oportunidade de furtividade, oportunidade de assistência. Qual dos três iremos escolher? Não sei. Se tiver mais fácil perto aí, né? Não mate nenhum punitão ou não seja detectado pelo alvo, né? São os objetivos secundários aí, então, né? Pegue suas coisas essenciais do dia a dia bem aqui. Basta falar comigo. Tá, vamos lá. Essa aqui é mais uma missão que seria o ideal para Ivo, né, cara? Nossa, vamos lá, Jacob. 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 Embaçado, qualquer um dos três, né, cara? Tá, esse aqui é contra o carinha. Desliga até o escritório do Lorde. Olha se tá de boa. E morreu. Tá, não consigo ir ali, mano. Tá, a gente tem que sequestrar o policial, né? Bom, tem o esquema agora que os caras não tentam fugir, né? Mas como que eu chego naquela parte? Vamos ver. Ponto de entrada. Ai, velho. Que merda. O controle de uma tremida, assim, que ele detectou, tá ligado? Aí saiu da mira, velho. Você não tem chance. Acabei comendo. Boa, coitado sem pedaços. Amigo, pega ele. 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 Queria fazer assassinato do grupo, mas não deu, né? Talvez nenhum desses aqui é a guarda. Pode morrer tudo. Não posso interagir com isso. Que beleza. Se a questão fosse apenas entre o projeto de lei... Você dobrou a esquina errada. É, acho que o mais fácil tá esse aqui, então, galera. Por onde? Por onde? Por onde? Discreto. Normalmente eu estaria disfarçado, mas minhas roupas caíram no tamza. Um dos meus disfarces preferidos é de uma senhora muito velha. Me inspirei na minha mãe. Se surpreenderia de ver como sou convincente. O maldito Frye está aqui! Era uma velha astuta. Caramba. Seguir ele não vai ser tão... Não de boa assim. Qualquer um que entrar no caminho vai me ferrar. Menos os guardas. Moda templários mesmo. Ah, vai, continua. Circula, circula. Tá, relaxa. Por favor, me avise se estiver falando demais. Sou inclinado a ideias fantásticas. Acho que não quer conversa não. Isso. O que é isso? Minha nossa Foi meio inútil você E agora? Vai simplesmente embora sim Droga Já que eu não posso arrombar Porque eu não tenho habilidade suficiente Deixa eu ver Caramba, viu? Da outra vez faltou o bagulho de controle aqui De sequestro Agora vai faltar Quer dizer Cadê o bagulho pra arrombar? Seria... Ah, esse aqui Tá, mas tem um monte de ponto, né, mano? Agora que eu tô vendo Vou colocar então, né? Só que aí eu acho que o cara vai me detectar Não vai, não? Tá doidão, véi Oof, ele está chegando Covarde Filão Que revés O herói de Balaclava Morrendo não sobre os gloriosos campos da Cribeia Mas para uma lâmina de assassino Nos salões do poder Você já acabou? Orgulhe-se, Lacaio Pois você foi capaz do que Bateria russa Ou tigre indiana Algum conseguiu Reivindique seu troféu E se engasgue com ele Sim, mas conte-me mais sobre Balaclava Adeus Adeus, querida Britânia Seu alvorecer será mais sombrio Sem um cômodo de cardigan para admirá-lo Deus salve a rainha E os décimos primeiros russardos Mas que infeliz É, cara Morreu, pela mão de um assassino Rapaz Vai dizer que essa porta está aberta Ela está fechada Agora tem que vazar daqui Ah, Cristo Eu vou afundar meu punho no seu crânio Ah, Cristo Foi möglich Ah, Cristo Não é Um balzinho da alegria aqui, olha só, olha só. Eita priola, que susto, velho. Pois né, sorte que eu quase não encontrei policial, velho, senão tava ferrado. Sem bugar, sem bugar. Para de chorar, velho. Pronto. Não sei se é detectado pelo alvo. Não acredito que eu fui. Fazer o que, né? Mas tudo bem. Ganhamos bastante XP ainda assim. Tudo bem? Eu não ligava muito para ele no começo. Todo mundo tratava ele como se fosse muito especial. Para mim, ele não se envolvia em nada que não o afetasse pessoalmente. Mas eu estava errado sobre ele. Ele se tornou meu amigo. Ele passou pelo inferno. E no fim, ele nos salvou. Então percebi. Não posso pedir desculpas, mas eu posso, não sei, tentar viver seguindo o exemplo dele. Você é um bom assassino. Nossa, caramba! Olá. Galina! Nossa! Não te vejo desde que explodimos o laboratório em Paris. Sim. Houve muitas explosões. E você gritou como um bebê? Uhum. Bispo falou que Otsoberg está aqui. Vou matar ele pra você. Magnífico. Boas notícias. Agora, se você não se importar em ficar de vigia, eu vou deitar e morrer. Descanse. Temos uma grande luta vindo. Shaw e Rebeca estão seguros por hora. Mas ainda precisamos que você encontre aquele sudário. Uma carta? Pra mim? No início Providando Providando Acho que parece que tem que liberar uns Tem 3x ali Ah, acho que são os Os chefes, né, que pra liberar a sequência 8 Será que eu tenho que Matar todos os chefes de gangue, véi Se for, tô ferrado Mas acho que aquilo ali é realmente De chefe, ou pelo menos Tinha que matar 3 pra liberar, né Não sei, vamos ver isso no próximo vídeo, então, galera Valeu, até a próxima E tchau